A Noiva Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha irmã, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha irmã, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A Noiva nem chegou E já tem gente chorando Um doido todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Perfeito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha irmã, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha irmã, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha irmã, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Tchau, aqui Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento ter da solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento ter da solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapego Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu tiro uma dúvida aqui Você tá bem mesmo, é posto Tirar uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto e por aqui Será que já se acostumou Tá dormindo com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Já tô te despertando Será que já se acostumou Então me diz a verdade Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha É mais uma do repertório Novo do Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Será que já se acostumou Pra dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Já tô te despertando Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Traz mulher Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Traz mulher Traz mulher Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse Hoje eu disse Te amo No auge da saudade Esperei o tanto Bem Você só visualizou Minha mensagem De se nada Foi na minha conta Outra madrugada Fica em casa Fica em casa Sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Doei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Me guarde o comertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo o que eu desejo Amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse Te amo No auge da saudade Esperei o tanto Bem Você só visualizou Minha mensagem De se nada Foi na minha conta Outra madrugada Fica em casa Sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Segundo que vale o cobertor Cala a minha boca com um beijo Sabe que é tudo que eu desejo, amor Arrebenta aí, gola, percussão Bora, meu rastinha! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha E essa daqui é mais um sucesso do Tiago Aquino Escuta essa canção aqui No nosso pior momento, cê pediu um tempo Aí já deu, não tava preparado Me olhou de um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Em nome de UF promoções A produtora do sucesso Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tiago Aquino Alô? Oi, você tá onde? Cê não acha que tá tão tarde Tô bem melhor do que cê me deixou 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 Quando eu tirei você na minha vida Tô bem melhor do que cê me deixou 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 Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Mas espera aí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não recortar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa mista me faz da coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Eu sou o reventual mais gostoso do Brasil Tá avançando demais Um território inimigo O meu coração só quer paz E você me com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio De novo nesse seu campo Nado Esse coração tá na linha de tiro E o alvo não aguenta O batom vermelho O vestido preto Você me arrebenta Já tava te esquecendo Eu combate o que você tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com esses sorrisos Você já ganhou a guerra Daí sou todo seu Daí sou todo seu Tá avançando demais Um território inimigo O meu coração só quer paz E você me com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo Nado Esse coração tá na linha de tiro E o alvo não aguenta O batom vermelho O vestido preto Você me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que você tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com esses sorrisos Você já ganhou a guerra Daí sou todo seu Eu sou todo seu Esse coração tá na linha de tiro E o alvo não aguenta O batom vermelho O vestido preto Você me arrebenta Já tava te esquecendo Com a magia o que você tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com esse sorriso Você já ganhou a guerra Daí sou todo seu Daí sou todo seu Tá avançando demais Em território Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Traz uma semeixa pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma semeixa pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade Se curava o bebê Tiago Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Esse assunto Delicado demais Vamos nessa mais uma Do repertório mais gostoso do Brasil Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Eu queria ser a pessoa pra você Querer Querer não é poder Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Fui deixando pra depois Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tiago Aquino Que canetado é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora mais um do repertório mais gostoso Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Eu só engano Ou foi problema Descer meu celular Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teu carinho Dói, 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 dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Vou, 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 vou Coração congelou Da forma que tá sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano, ou foi problema, eu sei meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá moda ficar sem amor Tchau, aqui não E essa daqui é mais um sucesso do Tchau, aqui não Chega a ser medo do jeito que a gente conta É, hoje eu acorde postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei É, das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianto o pai tá onde? Seu coração tá alfa há muito tempo Seu frio está bem, mas tá doendo Vê você online com esse cara aí O que adianta o pai tá onde? Seu peixe seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar óbvio, aceitar e dormir Em nome de UF Promoções A produtora do sucesso E essa daqui é do jeito que a gente gosta Vambora ver! Das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianto o pai tá onde? Seu coração tá alfa há muito tempo Seu frio está bem, mas tá doendo Vê você online com esse cara aí Do que adianto o pai tá onde? Seu peixe seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã Do que adianta se eu já te perdi Do que adianta se eu já te perdi Vou ficar óbvio, aceitar e dormir Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu não sou de me entregar Mas quem mandou? Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Será que eu posso confiar? Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria o que adianta se eu já te perdi Do que adianta se eu já te perdi Eu não sou de me entregar Mas quem mandou Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria o feito boba assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria o feito boba assim? Você despertou o amor em mim Queria só gostar Mas tomando Quem diria o feito boba assim? Você despertou o amor em mim Queria só gostar Mas tomando Quem diria o feito boba assim? Você despertou o amor em mim Você despertou o amor em mim Que a gente não derrima Nada combina Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A igreja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando A gente tá separando Terno preto e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Alô minha galera da Salvatore Minox importados Bora Tune Um beijo Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de balada e eu de ficar quieto Que a gente não teima Nada combina Se ele soubesse o que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A igreja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo doido já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Tiago Aquino Tiago Aquino Só pedrada Vai ter óleo Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Quando você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? Por que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Pra ainda me beijar como antes Você nunca quis ficar distante Em nome de Vini, Iphone Esse daqui é do jeito que a gente gosta Vambora, né? Quero te ver Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? Por que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Por que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Chega aqui, Ana 22 minutos e um choro atrás Era meu, sou meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal 22 minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Agir Por que não explicar O motivo de ir está tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão bonita Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Alô, Rafaela Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Diz que eu ia ficar bem E encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal 22 minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de ir está tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Por que não explicar O motivo de ir está tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu externo E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim E eu fico com a parte boa Ele fica com o seu externo E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu externo E eu fico com a parte ruim E eu fico com a parte boa E eu fico com a parte boa E eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu não me disse Eu vou me dar o grau No cabelo do Thiago Aqui no Vumborabé Bruno Salles O canal oficial do Arrocha O canal oficial do Arrocha O canal oficial do Arrocha Terminém Feira O Carreira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto